Moradores das regiões onde a pavimentação asfáltica já está quase concluída foram às redes sociais e questionaram quanto à espessura do asfalto que está sendo realizado aqui na cidade. Para evitar erros e responder à dúvida da população, a nossa equipe conversou com o engenheiro responsável da obra que explicou o porquê este asfalto causou tanta estranheza. A gente está falando de um TSD, tratamento superficial duplo, que foi licitado desde o início pela prefeitura. A gente foi contratado para executar o tratamento superficial duplo, que se comporta de brita 1, que é uma camada, brita 0, que é a segunda camada, e o pó de brita, que é a terceira camada, que é a capa selante, como falado na norma T. A espessura do pavimento se trata dessa maneira. E a emulsão asfáltica, que faz o banho de ligação entre esses pavimentos, entre esses agregados, que é a brita 0, brita 1 e o pó de brita. O TSD hoje veio para agilizar muitas pavimentações de perímetro urbano, igual que é o que está sendo feito aqui. Para chegar nessa etapa final, uma ampla estrutura de base é feita. Após isso, o tratamento superficial duplo é aplicado. A compactação da base, a terraplanagem, a drenagem, drenagem superficial, então, assim, tudo isso contempla para trazer uma boa execução, né? Então, estamos aí, vamos concluir, vamos para cima. Vamos lá, vamos lá.